Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A balança comercial brasileira bateu mais um recorde em outubro. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente ao vivo. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o comportamento da balança comercial brasileira em outubro é o mesmo comportamento que vem sendo verificado no decorrer deste ano. Um saldo positivo de 5 bilhões e 200 milhões de dólares. Isso significa que o Brasil mais vendeu do que comprou do exterior bens, mercadorias e serviços em outubro. Na comparação com outubro de 2016, o grande destaque foram as vendas ao exterior de produtos básicos, com aumento de 42% nas exportações, principalmente de milho, soja, ferro e cobre. Agora, os outros produtos semi-manufaturados e manufaturados, que são aqueles que passaram por algum grau de industrialização e agregaram valor, também apresentaram aumentos significativos nas exportações de mais de 20% em cada um desses segmentos, com destaque para peças e turbinas para aeronaves e automóveis de passageiros. Já no lado das importações, outubro de 2017 também teve aumentos em relação a outubro de 2016, com destaque para as compras do exterior de lubrificantes e combustíveis e bens de capital, que são máquinas e equipamentos utilizadas pelos industriais para dinamizar a produção. No acumulado do ano de 2017, de janeiro a outubro, a balança comercial tem um saldo positivo de 58,5 bilhões de dólares, que é um saldo maior do que todo aquele registrado em 2016, que foi de quase 48 bilhões de dólares. Esse saldo de 58,5 bilhões de dólares em janeiro a outubro deste ano, nos 10 meses de 2017, é o maior da série histórica iniciada em 1989, quando o governo começou a fazer uma análise sistemática desses números. A previsão do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços é que, em 2017, o saldo da balança comercial brasileira seja positivo e varie entre 65 e 70 bilhões de dólares. É um saldo parecido com aquela previsão do mercado financeiro, que projeta que esse saldo deve fechar em 64 bilhões e 750 milhões de dólares em vendas do Brasil para o exterior, subtraindo as compras. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom, Paulo. Obrigado aí pelas informações. E olha só, o aumento nas exportações puxa para cima a produção industrial brasileira, que em setembro registrou alta de 2,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já são cinco meses em recuperação. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Entre as atividades, veículos automotores, reboques e carrocerias tiveram influência positiva no resultado da indústria. O setor foi impulsionado, em grande parte, pelo aumento na fabricação de automóveis, caminhão-trator para reboques e semi-reboques, veículos para transporte de mercadorias e autopeças. Outras contribuições positivas vieram de produtos como os alimentícios, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e equipamentos de informática. Na comparação com agosto, a produção registrou elevação de 0,2%. Faltam apenas quatro dias para a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Ministério da Educação e o Inep divulgaram hoje os principais dados do Enem 2017. Serão 600 mil pessoas envolvidas, 6,7 milhões de inscritos e provas em 1.725 municípios. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou as novidades desta edição para garantir segurança e transparência. Em cooperação com a Polícia Federal, usando a própria colaboração direta da Polícia Federal, como a identificação individual de cada prova, seguimos a identificação biométrica, ambas as providências combatem tentativas de fraudes, conseguimos resolver a questão dos detectores de metais e que estarão disponíveis nos locais de aplicação das provas, o que também configura uma outra iniciativa que garante mais segurança à aplicação. E, pela primeira vez, usaremos equipamentos que combaterão e que poderão identificar o uso dos famosos pontos eletrônicos, que muitas vezes são os mecanismos utilizados para transmissão de respostas às provas por quadrilhas especializadas nesse tipo de ambiente. Então, todo o trabalho foi desenvolvido, tendo como objetivo centrais mais segurança, mais tranquilidade, mais transparência para toda a população envolvida diretamente na aplicação do Enem 2017. O presidente Michel Temer se pronunciou pelas redes sociais sobre os atentados ocorridos ontem em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Temer disse estar profundamente consternado pelo fato de o terror ter voltado a atacar Nova Iorque. O presidente expressou os sentimentos às famílias dos que perderam suas vidas. O Ministério de Relações Exteriores também divulgou nota pela internet reiterando a condenação do governo brasileiro a qualquer ato terrorista. O Itamaraty expressa o pesar do país às famílias das vítimas fatais, estende votos de rápida recuperação aos feridos e transmite sua solidariedade ao povo e ao governo dos Estados Unidos e da Argentina. O atentado de ontem resultou na morte de pelo menos oito pessoas destas nacionalidades e deixou uma série de feridos. Não há registro de brasileiros entre as vítimas. O Consulado Geral do Brasil, em Nova Iorque, seguirá monitorando a situação. Informações e esclarecimentos são possíveis por telefone ou e-mail junto ao Núcleo de Assistência a Brasileiros do Ministério de Relações Exteriores. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.